Olá, meu nome é Sofie Santino e eu adoro dar pitados astrológicos, mesmo sendo completamente amadora no assunto. E hoje eu vou analisar os signos dos personagens principais de Homem-Formiga e Avespa, quanto mania. O Homem-Formiga, eu tenho certeza absoluta que ele é sagitariano. Aonde eu vou, as pessoas me dizem a mesma coisa. Ele é brincalhão, né, tem todo aquele ar. Ele é meio debochadinho. Ele tem uma visão muito positiva da vida, né, eu conheço, nós somos íntimos. Ele pega as coisas negativas que acontecem na vida, o que ele faz? Ele toma como aprendizado. E aí ele não fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Otimista. Então é sagitariano. A Hope, capricorniana, porque ela é determinada. Ela fez de tudo pra ir atrás da mãe. Ela é mais séria, né, ela é mais organizada e tal. E ela é meio bandona com o Scott e com o pai. Então assim, capricorniana é meio bandão, né. Shao Kang. Ele é conquistador, né. Ele é escorpiano, gente, não adianta discutir. Ele é escorpiano. Igual a mim. Ele é o maior e o mais poderoso vilão da Marvel. Ele tá acima até do Thanos. Então ele é sim escorpiano. Não adianta falar o contrário. Não adianta. O Kang pode caminhar pelos universos através de linhas temporais. Ele pode apagar as linhas temporais. Reescrever a existência. Ele é absurdo. Ambicioso, inteligente, estratégico, forte. Igualzinho a mim. Eu acho. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que eles vão lidar com todos esses poderes de Kang. O Conquistador. O filme Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Estreia dia 16 de fevereiro somente nos cinemas. Tô muito ansiosa.